E nas ruas a expectativa é grande para a estreia de mais uma temporada de A Fazenda. Veja! Mais um reality show, aí que tá prometendo muito. A empresa é que tá instigando o público, todo mundo aí curioso na expectativa pra ver a estreia de mais um grande programa da Recoma. Eu queria saber quem são os famosos que vão entrar pra gente hoje. O Mion, no programa dele, sábado, falou que foi muito, mas não especificou. A expectativa é muito grande, porque a Fazenda, ela é muito assistida. Principalmente, nós estamos na Bahia, mas o Piauí assiste massa a Fazenda. Então, hoje tá todo mundo ligado. Então, não perca hoje a estreia da Fazenda, logo mais às 11 da...